Diretores e representantes das agências do Cicobi Credilivre na região de Manhuaçu participaram na manhã desta terça-feira da entrega oficial de um mês de oxigênio para o Hospital Cesar Leite. A campanha dentro da iniciativa do Dia de Cooperar foi realizada em todas as agências do Cicobi Credilivre. A destinação dos recursos equivalem a cerca de 100 mil reais e vão permitir o atendimento durante um mês da demanda de oxigênio principalmente na unidade Covid-19 do HCL. O diretor-presidente do Cicobi Credilivre, Sebastião de Lourdes Lopes falou da importância dessa iniciativa junto ao Hospital Cesar Leite. A gente tem muito, primeiramente, que agradecer mesmo a Deus por termos, em Manhuaçu, um hospital que possa atender não só as famílias nossas daqui da nossa região, do município, mas também de toda a região. E agora, esse ano, num momento muito especial, a gente está aqui para falar dessa parceria nossa com o Hospital Cesar Leite, a parceria do Cicobi Credilivre, que já vem de outros momentos também, vem de outras situações, esse ano de forma bem especial na questão do Covid, mas que Deus nos deu essa condição de estar aqui, né, junto com o meu chará ali com o Sebastião, representando o provedor, a diretoria do hospital aqui, os nossos amigos também, os nossos gerentes, né, das agências do município de Manhuaçu, funcionários. Isso é uma grande satisfação. Por quê? Porque a gente é uma instituição financeira que atende, né, naquilo que é possível, que a gente pode fazer, daquilo que é a nossa função, mas, ao mesmo tempo, podemos participar, né, de ações sociais em prol das entidades. E participar de uma ação em prol do Hospital Cesar Leite, para nós é uma grande tranquilidade, é uma grande satisfação saber que aqui nós estamos diante de pessoas, né, que representam bem a entidade e que também atendem toda a população de forma geral. E nesse momento aí, nesse ano, mais de um ano que passou aí no Covid, a gente sabe quanto foi o atendimento. Toda essa arrecadação, todo esse trabalho que foi feito junto aos nossos associados foi um trabalho de vocês. Então, um trabalho de formiguinho, um trabalho de todo dia, tá buscando, tá contactando associado, tá fazendo. E nós tivemos uma arrecadação aí muito relevante, né, com certeza o Cicópio também, né, através dos seus fundos, vai aportar para completar esse valor. Mas a gente aproveita para agradecer, né, para parabenizar pelo trabalho, pelo empenho, que vocês façam isso também com os outros nossos funcionários que não estão aqui. E, indiretamente, também a gente tem que agradecer os nossos associados, porque foi através deles que doaram, que acreditaram na gente, que viram que era através disso aí que poderia ajudar. Isso tem um significado muito grande. A gente tem rodado as nossas agências, é importante a gente relatar isso, os atos, as ações pequenas, outras maiores dos nossos associados. E aqui eu vou relatar só um, que nós tivemos em São José do Mantimento ontem, aí nós estávamos conversando, a nossa gerente lá falou assim, ó, eu não posso deixar de falar isso. Tá aqui essas três barras de sabão, foi uma senhora que mora na área rural, que faz o sabão na casa dela, chegou aqui, eu posso doar isso aqui? Olha, esse é o significado desse ato de doar, né. Então, uma coisa que a gente fala sempre, e temos falado nesses dias também, que essa ação, essa campanha, ela tem um significado muito mais importante, porque ela tem o SICOB, a direção do SICOB, tem todos os nossos funcionários e tem os nossos associados juntos. Através disso, a gente consegue fazer uma coisa de grande importância. A entrega dessa doação foi prestigiada pelos diretores do Hospital César Leite, o provedor Sebastião Onofre Carvalho, o presidente do Conselho Superior, Renato César Bonrondon, e ainda o tesoureiro do HCL, Milton Martins, e a superintendente da administração do hospital, Luciné Araújo. Eles destacaram a importância da colaboração do SICOB para a manutenção do hospital, que atende a toda a região. A nossa cooperativa de crédito que hoje, no momento especial, no momento de glória, no momento de integração de cooperativo e cooperado, vem essa casa hospitalar que eu entendo ser hoje a maior obra social da nossa região, promover, através de doações de cooperados, num programa, num projeto inteligentíssimo da nossa cooperativa, vem promover a doação de significativa importância, em torno de 100, 100 mil reais, para que nós possamos ajudar a custear o oxigênio que está sendo destinado às pessoas internadas com Covid no nosso hospital. A família HCL, na qual nós chamamos nossos funcionários, tem uma missão divina. Está ali. Divinos opus sedare dolore in est. é a divina missão de sedar a dor. E dor, se for o rapaz lá da zona rural do Ipanema que quebrar o braço e o provedor quebrar o braço na entrada do hospital, a dor é a mesma. Por isso, a gente exige, e nós temos uma política interna muito grande de que os nossos funcionários tratem as pessoas bem, com dignidade. A cooperativa, nesse projeto de promover o dia do cooperado e conseguir recursos financeiros para doar a entidades, não é só o hospital que está sendo beneficiado com esses recursos, demonstra que realmente a integração das pessoas que fazem uma comunidade, que fazem uma cidade. Por isso, eu quero de público agradecer a todos os funcionários da cooperativa, porque sem eles isso não aconteceria. E sua diretoria executiva tão bem representada pelos nossos diretores, pelos nossos presidentes. Por isso, muito obrigado, parabéns a vocês e muito obrigado. Só tem um cara que pode ajudar vocês, mais ainda, a cooperativa está muito bem, mas só Deus, Deus, na sua onipotência, sem dúvida, vai ajudar, abençoar, clarear o caminho de cada um de vocês. Muito obrigado, desculpa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.